Olá, muito bom dia. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2024, segunda-feira. Vamos ao nosso evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, estamos aos seus pés nessa quaresma pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar para que nós estejamos cada vez mais perto do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste. Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam, nos odeiam, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Pegue a sua liturgia diária. Hoje o Evangelho está em Lucas, capítulo 6, versículos 36 ao 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida, com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Esse é o grande conselho. Se a sua vida anda travada, seja na parte dos relacionamentos, seja na parte financeira, o que for, está aqui a solução. Jesus te explica como é que você abre essas portas. Como é que você faz para abrir esse cadeado. Você toma a iniciativa. Se você precisa de perdão, perdoa os outros. Se você precisa que tenha misericórdia para com você, você seja misericordioso com as pessoas. Se você precisa, por exemplo, que a sua vida financeira esteja mais puljante, digamos assim, faça doações, dê esmola na rua, dê o dízimo na igreja, ajude as pessoas financeiramente, aquelas que precisam. Então, tudo isso vai ser revertido a seu favor. Ele mesmo que disse, não sou eu, ele está dizendo aqui, com a mesma medida que você usar em todas essas coisas, Deus vai usar com você também. Se você quiser aprender mais sobre isso, venha para o Clube de Membros. Nós temos aulas sobre essas coisas no Clube de Membros. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É só você acessar e decidir se você quer ser nível básico ou nível interativo, onde nós temos as lives todos os meses juntos. A live grande, como a gente gosta de chamar, com perguntas abertas. Tá bom? Nos vemos por aqui. Um forte abraço. Um forte abraço.